esperar a galera entrar, enquanto isso, colocar um filtro na minha cara não sei se estão ainda, acho que sim, né? Olá, Gi! Esperando a galera entrar aqui Vamos ver se vai Meu povo Olá, gente! O pessoal tá entrando, tô esperando Todo mundo entrar pra gente falar do meu pré-lançamento, da minha pré-venda Tá bom? Vão mandando o aviãozinho aí pras pessoas, convidando a galera pra entrar Vai ser uma live bem rapidinha, só vou falar com vocês um pouquinho sobre a pré-venda do meu livro, né? Ei, gente! Ei, meninas! Tá bom? Porque eu tô bem cansada Hoje foi um dia bem puxado, mas vou aguardar o pessoal entrar Quero conversar com vocês também um pouquinho, né? E aí, como que vocês estão? Boa noite pra todo mundo Estão empolgados como eu estou? Porque eu tô empolgada, né? Como que convida as pessoas? Deixa eu descobrir aqui, né? Como que convida Boa noite Gente, então, enquanto as pessoas vão entrando, eu não sei muito mexer nessas coisas, né? Eu queria falar com vocês, como vocês devem ter visto já Hoje eu postei uma foto com a capa, mostrando a capa, enfim, né? Do meu livro E hoje foi aberta a pré-venda do meu livro, né? Acho que pra quem tá me acompanhando aí há alguns anos da minha vida Principalmente nesse último ano Vocês já devem ter visto Que eu sempre quis escrever, eu sempre quis publicar um livro E, enfim, esse dia chegou, né? Então, queria convidar vocês pra estar participando disso junto comigo, né? Convidar vocês para estarem comprando meu livro Pra quem tem interesse em comprar, né? O link pra compra da pré-venda Está na minha bio Então, vocês podem entrar lá depois da live Continuem aqui comigo Continuem mandando aí aviãozinho pro pessoal Convidando o pessoal pra live Vocês podem adquirir o livro Na bio Na minha bio lá No meu perfil Tá bom? E eu fiquei muito feliz, assim De ver as pessoas interagindo Participando, né? Como vocês sabem, esse livro não é um livro só meu Acho que uma das partes mais legais Mais legais, né? De estar fazendo isso É ver que esse livro realmente não é só meu Muitas pessoas participaram disso junto comigo Muitas pessoas oraram por mim Me ajudaram financeiramente nas minhas missões Nas minhas viagens Pessoas me ajudaram Revisando meu livro, né? Fazendo a capa Eu quero tirar um tempo E contar pra vocês, assim Cada partezinha Quem me ajudou Quem fez E honrar mesmo a vida dessas pessoas Porque foram muitas, muitas pessoas Que estiveram comigo Durante esse processo do livro Umas pessoas de forma direta Outras de forma indireta Então, assim Eu quero honrar mesmo a vida de cada pessoa Que esteve comigo, sabe? Nisso Porque foram muitas pessoas, gente Se vocês pudessem Se tivesse uma camerazinha, sabe? Nesses últimos meses, né? Anos Que eu fui escrevendo o livro E construindo Vocês iam ver a aventura Que eu vivi pra fazer esse livro, tá? Hoje a gente vê e ri Mas foi um pouco difícil, assim Pensei em desistir Confesso pra vocês Mas graças a Deus Deu certo, né? E eu acredito Que é o que faz Realmente valer a pena, né? Esses momentos Quando a gente passa pela dificuldade Sofre, chora E aí quando chegam esses momentos Assim como esse agora, né? De publicação do livro Você fala Caraca, deu certo, né? Funcionou E é isso Então, eu tô muito, muito feliz Eu vou pegar o livro aqui Pra vocês verem Verem Eu acho que tá aqui comigo também Deixa eu dar uma olhadinha Eu só tenho um, gente Na verdade, tá? Quando Quando você Vai publicar um livro, né? A editora, ela te manda Um livro modelo A gente chama de boneca A editora, né? A gráfica normalmente chama de boneca E ela te manda um livro modelo Pra que o autor Possa ler o livro Ver os defeitos e tudo mais E as mudanças possam ser feitas E aí depois O escritor Aprova, né? Fala, não Pode imprimir Porque imagina Se eles imprimissem Sei lá Toda a tiragem, né? Mil livros Dois mil livros E alguma coisa Estivesse errada Então aqueles dois mil livros Estariam com erro, sabe? Então é por isso Que eles imprimem um E entregam pro Escritor Pra poder aprovar O resto das impressões Tá bom? Gente, uma coisa Que eu queria fazer também Pra quem tá aqui Se vocês quiserem participar Da live junto comigo Quem quiser conversar aqui Comigo ao vivo E a cores, né? Me mandem uma Eu não sei como que faz isso, tá? Mas me mandem uma notificação Que aí eu aceito E vocês participam da live Junto comigo A gente conversa E vocês fazem perguntas Sobre o livro Não tem problema Tá bom? Eu vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês O livro é laranja Tá vendo? Basta O nome do livro O subtítulo É saindo Da posição de vítima Bem Que tá ao contrário Aqui, né? Tá espelhado E olha o meu nome, gente Muito chique, né? Ter um nome na capa De um livro Muito chique Tô me sentindo, assim Mas Ah, tem o textinho Da parte de trás também Fui eu que escrevi Normalmente é outra pessoa Que escreve, né? Ou é É, normalmente são outras Pessoas que escrevem Eu esqueci como que é O nome que se dá Pra esse texto aqui atrás Mas foi eu mesma Que escrevi, né? O prefácio do meu livro Foi escrito pela Nossa, calmei Que eu não tô Pela Fabiola Mello Né? Ela também tem um livro Sobre abuso sexual, né? O meu livro não é só Sobre abuso É sobre violência sexual Em si Né? Eu falo de Vários tipos Então Mas o dela é sobre Abuso sexual Eu conto um pouco Da experiência dela É Tem gente falando Que gostou da capa, né? Gente, eu também amei a capa Olha Escolher a capa Foi uma coisa, assim Bem difícil Porque As capas que eu tentei fazer Depois que as outras pessoas Fizeram pra mim Eu não gostei Não tava Suprindo, assim O que eu queria, sabe? Não correspondia Ao que eu tinha escrito E aí eu paguei Pra fazer a capa Também não gostei Né? E aí foi quando Eu Conversei com minha amiga Né? Uma amiga do Socorro Meia Noite Acho que vocês já Eu já fiz uma live com ela Também, a Gi Ela é a líder do Socorro Meia Noite Um projeto que eu É Tava falando pra chamar Chamar quem? Não entendi É Ai, calma Que eu me perdi Lendo as mensagens Então E aí ela pegou E falou Amiga, deixa eu tentar Fazer a capa pra você Você não tá gostando De nenhuma capa Deixa eu tentar Fazer a capa pra você E aí foi quando Eu Falei Tá bom Faz aí Faz aí Porque eu não tô gostando De nada A única coisa que eu quero É que seja laranja Por conta Do Mar e Laranja Por conta É Da campanha A gente sabe que a cor laranja Ela representa Esse combate ao abuso E a violência sexual infantil Então Bem que eu não falo Só da violência sexual infantil No meu livro Mas em qualquer idade E aí Eu Pedi ela isso Foram os únicos Pré-requisitos Que eu coloquei E aí ela fez Essa capa maravilhosa Sabe Eu queria Honrar vida dela Ficou maravilhosa Quando eu olhei Eu falei Essa Essa Tá bom Não quero pensar mais nada Se eu ficar olhando muito Eu vou desistir E deu certo Eu não sei vocês Mas eu Tô apaixonada pela capa Eu acho que ficou Bem a minha cara Eu gostei muito Ela é uma Profissional excelente Pra quem segue Um Socorro Meia Noite Ver todas as artes Eu acredito que é ela Que produz Então assim Amei Amei A capa ficou maravilhosa É O prefácio também Ah tá gente Sobre a capa Uma coisa bem legal Foi que muitas pessoas Aqui do Instagram Pessoas que me Seguem há algum tempo Mandaram Antes de eu Ter feito a capa E E durante também Desse processo de escrita E tal Mandaram mensagem Falando Thaís Eu sonhei com a capa E não sei o que E a capa é assim Assim e tal E as pessoas mandando Fiquei gente Essa pessoa nem me conhece Como assim E aí Eu fiquei Cara Tá né Quando ela me mandou Essa capa aqui Que ela pegou E mandou a capa E eu gostei Eu falei Vou fazer um teste Vou mandar pra essas pessoas Que sonharam com a capa Antes de mim E vocês acreditam Que as pessoas sonharam Exatamente Com essa capa Gente Pessoas que me seguem Pessoas que tem Caminhado comigo Lutado Nessa causa Elas sonharam com a capa Antes de eu ter pensado na capa Porque Eu tive a ideia pronta Pra muitas coisas no livro Algumas deram certa Outras não deram certo Não consegui Fazer nesse livro Quem sabe Num próximo Mas a capa Era uma coisa assim Que eu não tinha Planejado na minha cabeça Porque quando eu pensava No nome Eu falava Ok, basta É uma palavra forte Então eu quero uma capa Que seja forte Que demonstre Esse título Só que eu não Vinha nada na minha cabeça Então Eu tinha as cores Tinha uma ideia Do que poderia ser Mas Eu não fazia ideia De como era a capa Então Quando as pessoas sonharam E depois eu mandei mensagem Pra elas Mostrando a capa Elas falaram Meu Deus É exatamente essa É essa a prova Foi muito legal Então assim É ver também O agir de Deus Nisso, né Nos pequenos detalhes Ele não mostrou pra mim Mas mostrou pra outras pessoas Como seriam a capa Então isso pra mim Foi muito, muito legal E Aí tá O prefácio Como eu falei Foi escrita Pela Família Melo Gente Quando eu comecei A escrever esse livro Eu não queria Que ele fosse cristão, né Vocês sabem que eu sou cristão Eu sou missionária Mas eu não queria Que ele tivesse Essa pegada cristã Porque Eu Quero que esse livro Alcance outras pessoas Também Não só o meio cristão, né E Calma aí que eu Me perdi aqui Nossa Ah tá E aí Quando eu pensei no prefácio Fiquei Meu Deus Quem vai escrever o prefácio, né Não, na verdade Voltando aqui à história, né Na verdade Antes de eu escrever o livro Quando eu pensava Em escrever esse livro Eu tive dois sonhos Com a Família Melo, né Eu não conheço Não conhecia ela Não Eu só segui ela normal Mas eu não tinha Nada assim, né Com ela Amigas em comuns Nada E eu tive dois sonhos Com ela Eu até mandei pra ela Ela me respondeu Nesse primeiro sonho Que eu tive Foi algo muito Pesado, assim E depois eu tive Outro sonho com ela E mais uma outra pessoa Né E aí Deus falou Olha, quando você Escrever um livro Ela vai participar desse projeto Não sabia o porquê Não sabia que li Porque até então Eu não tinha pensado Nesse livro, né E aí Quando Eu Escrevi Exatamente assim Deus já falou Ah, é ela que vai escrever E eu fiquei Meu Deus Mas eu não tenho contato Essa mulher, né Como que eu vou achar Essa mulher agora E aí Eu tinha o contato Da De uma das amigas dela Né Uma pessoa que foi Ela foi madrinha Também no casamento dela Que é a Letícia Martini, né E o Luca Martini Então a gente Conversava e tal E eu falei Cara Aí um dia Eu tava conversando com ela E eu falei Lê Eu Precisava Queria que a Fabíola Escrevesse meu Meu prefácio E tudo mais Só que eu Não tenho contato não Nunca falei com ela Né E aí ela falou Bem assim Sério? Mas ela é minha amiga Ela, né Foi madrinha do meu casamento E tudo mais E aí ela me passou contato Né Foi até o esposo dela Que me atendeu E desde então A gente começou a conversar E ela leu o meu livro Gostou Aceitou, né Viu que a linha era a mesma Que ela acreditava E escreveu meu prefácio Tá bem legal Tá muito legal Ela conta um pouco Do processo dela Com a escrita do livro dela Também, né E como é algo libertador Você Compartilhar isso Que Né A vítima Compartilhar Aquilo que ela sofreu Então foi Algo muito legal Assim Foi Incrível também Ver como Deus Ele tava me conectando As pessoas Sabe Porque Eu tentei fazer Vários contatos Eu sonhei em várias coisas Livro Enfim, né A gente sempre faz Vários planos Mas Deus Ele tinha as pessoas Exatas Ele tinha as palavras Exatas A arte exata Tudo, né Do jeitinho Que ele já tinha planejado Então assim As coisas foram Se encaminhando Tem outros Como que eu falo Assim Outras citações Né Outros comentários De outras pessoas Aqui no livro Né Deixa eu abrir aqui Muitas pessoas Que iriam escrever Acabaram que não Me enviaram Né Elas ficaram Me escrever E aí Aconteceu um monte de coisa Não deu certo Enviaram depois Que o livro Já Já estava Imprimindo Então eu não coloquei Essas pessoas Mas são pessoas Importantes Que provavelmente Vocês conhecem E quem sabe Eu vou usar Esses comentários Depois de alguma forma Mas Né Eu tenho Vários comentários Aqui bem legais De pessoas Assim Que eu considero Muito 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 Pessoas que eu admiro Né Que eu acompanho O trabalho E que acreditam Também nessa causa Né No fim Do abuso Da violência Da exploração sexual Que tem lutado Por isso Gente Se vocês quiserem Fazer pergunta Me mandem as perguntas Que eu acho Que eu falo melhor Quando Eu tenho que responder As perguntas Entendeu Então me mandem Várias perguntas Aí E Eu não sei mais O que falar Porque eu não quero Ficar falando E mostrando o livro Todo Assim Eu quero que vocês É Leiam Né Então assim Vai lá Corre no link Da minha bio Adquiram seu livro Né Vocês podem Ver tudo lá Tem o preço Tem o frete O frete É fixo Para todo O Brasil Então ele não vai mudar É fixo para todo o Brasil E É isso Né O livro tem orelha Eu queria com orelha Tá vendo Aqui tá errado Porque foi o primeiro livro Né Eles colocaram A minha biografia Na parte da frente E as frases Na parte final Então eu já fiz Essa mudança Então os próximos livros É Não estarão assim Por exemplo Esse modelinho Que eu tenho Tentar uns riscos Aqui né Que eu Quero mudar Umas coisas É Tá em branco Tá vendo O papel Esse papel Que eles me mandaram Tá em branco Mas Né Como eu pensei Nos meus leitores Eu pedi Que Eles fizessem Com papel Meio amarelado Que facilita melhor A nossa leitura Né O papel branco Normalmente ele reflete E cansa a leitura Mais rápido As vistas Né Mais rápido Então eu pedi O papel amarelado Pensei em vocês Tá gente E Outra coisa também Que eu Tava Eu querendo muito Assim no livro Deixa eu ver aqui É Ai Meu Deus E eu queria Frases No início De cada capítulo Então O início De cada capítulo Tem Frases assim Destaque Tá vendo Como essa assim É Que são Que estão ligadas A Ao que o capítulo Está dizendo Né É Outra coisa também Que eu coloquei Que eu quis colocar Eu queria muito Trazer um pouco Sobre mitos E verdade Né A gente vê Muitos mitos Muitos tabus É Em relação a esses temas Né De violência sexual Então eu queria Trazer um pouco Dos mitos E verdades Sobre alguns Determinados assuntos Então No final de cada capítulo Não sei se vocês estão vendo Tem sempre O mito E verdade Né Sobre determinado assunto Então E sempre E sempre relacionado Ao capítulo Que vocês estão lendo Então se Por exemplo O capítulo 2 A gente Eu falo um pouquinho Sobre É Calma aí Eu falo sobre A diferença entre Abuso e exploração sexual Nossa Mas quase esqueci Então E Então O mito e a verdade Fala em relação a isso Né A frase Por exemplo É em relação a isso É a frase destaque Deixa eu ver mais o que É Ai gente Perguntem aí Calma aí Até que dia é a pré-venda Então A pré-venda Ela vai Até o dia É Do lançamento Né Um dia antes do lançamento Eu acredito Isso O lançamento oficial Né É dia 5 de dezembro Então a pré-venda Vai até dia 4 de dezembro Tá bom Gente Uma coisa que eu não contei Que eu vou contar aqui Em primeira mão Pra vocês Mas depois eu vou compartilhar É que Quem comprar na pré-venda Vai ganhar Uma coisa É A mais Né Um bônus Né Então Compre na pré-venda Pra vocês ganharem esse bônus Tá bom Não vou falar agora Porque eu ainda vou divulgar O que vai ser O bônus Junto com a pré-venda Né Então Compre na pré-venda Tem gente aqui falando Que já quer o meu Então comprem Gente Só É só vocês Acessar o link Na minha bio Que vocês Vão garantir O livro de vocês Vão fazer uma coisa Vamos chamar mais gente Pra essa live Desde My Laranja O Instagram Está me sabotando Sabe Então assim Vamos me ajudar Porque esses assuntos São assuntos polêmicos Que as pessoas Não querem falar A respeito Então Vamos Nos juntar E nos levantarmos Contra isso É Deixa eu pensar aqui Olha gente No livro Eu vou falar um pouquinho Do que eu Trago No livro Os capítulos Sobre o que eu estou falando E tudo mais Só um minutinho Que eu estou fazendo Uma coisa Então No livro Eu falo sobre O que Eu dou as definições Porque Por mais que A gente saiba O que é abuso sexual O que é violência sexual A exploração É uma coisa Muito abstrata Abstrata Às vezes Sabe Pelo menos Nas minhas experiências Nas viagens Nos seminários Que eu dei Eu vi que Muitas pessoas Não sabem realmente Que são essas coisas Então Eu trouxe As definições Que normalmente Os órgãos Oficiais dão A respeito disso Por exemplo A Organização Mundial Da Saúde Enfim A ONU Então eu trouxe Esses conceitos Para vocês O que é violência sexual O que é abuso Os tipos de abuso Os tipos de exploração O que é tráfico humano Quais são as áreas Porque a gente Por exemplo O tráfico humano Não é só sexual Tem outros fins também A exploração sexual Por exemplo Ela tem dois tipos Que é a agenciada E a não agenciada O abuso sexual Tem abuso sexual verbal Visual Físico Então assim Eu trago todos Esses conceitos Para que vocês Consigam compreender Melhor E de uma forma Clara Uma das coisas Que eu quis muito Nesse livro Foi Trazer uma linguagem Simples Antes de estudar Sobre isso Antes de ler De me envolver Com isso Eu sempre pensei Eu sempre pensei Não tem nada Escrito a respeito Desses assuntos Porque cadê Os materiais Mas quando eu fui Estudar E escrever o livro Eu vi que tem Muito material Gente Tem muito Muito artigo Muitos textos Muitos livros Mas a maioria Dos textos Pelo menos Que eu encontrei Eram de Eram textos acadêmicos Então assim Já é determinado Para um certo Tipo de público Então nem todo mundo Entende Nem todo mundo Tem saco Para ler Esses tipos de texto Então é bem complicado E os outros Que eu vi Que tinha uma linguagem Um pouco mais fácil Normalmente eram de testemunhos Por exemplo Eram pessoas contando Que tinham passado E não explicando Os conceitos Como acontece E tudo mais Então eu tentei Trazer essas duas coisas Eu tentei trazer Os conceitos As definições Tentei trazer Os testemunhos Uma das coisas Que eu queria muito Com esse livro Eu não sei se vocês Acompanharam Há meses atrás Eu pedia que Que as pessoas Me enviassem testemunhos Isso e aquilo Falei muito sobre isso E muitas Muitas pessoas Me enviaram Então assim Nem todos os testemunhos Estão no livro Que eu recebi Mas Eu queria muito Dar essa voz Para as pessoas Que não falam Que não tem voz Que se calam Então assim Todo capítulo Tem alguns testemunhos De pessoas reais Eu não mudei O que eles falaram Eu não transformei As palavras deles Então assim Tá com a Linguagem da vítima Mesmo Então tá bem legal Bem interessante Tá um pouco pesado Alguns testemunhos São um pouco difíceis De ler Mas Eu achei Extremamente necessário Dar voz Para essas pessoas E ouvir O que elas passaram Da forma que elas contam Entende? Porque Porque a gente precisa Parar de Menosprezar Do outro Sabe? Então Eu quis trazer Exatamente do jeito Que eles falavam Isso foi um ponto Então assim Deixa eu pegar mais O que eu trago O que eu trago Eu trago Perfil Da vítima Perfil Do abusador Trago Consequências Sintomas Porque sintomas E consequências São coisas Completamente diferentes Sintomas São sinais São coisas Que demonstram Que algo está errado Já as consequências É depois Do abuso Depois que Que o abuso Acontece Então são as marcas Deixadas Pelo abuso Coloquei como acontece Também Por mais que Que os casos Sejam diferentes Que as pessoas Sejam diferentes De certa forma Esse tipo de violência Segue Um certo padrão A gente vai ver também Que os abusadores Eles seguem Um certo padrão Por isso que eu falo Muito sobre O perfil Da vítima O perfil do abusador Eu falo sobre Esse processo De cura e restauração O que fazer Como ajudar a vítima Como prevenir Como falar Com o outro Como compartilhar Eu falo Como fazer as denúncias Quais são os meios Que você pode denunciar Então assim O livro está bem completo Eu pensei muito em mim Assim Como O que eu precisaria saber Para denunciar Para ser ajudada Para ajudar o outro Então eu tentei colocar Todas essas coisas No livro Né Parece ser muita coisa E que está Um pouco embolado Mas eu tentei trazer Esses conceitos Assim De uma forma Bem simples Para que Todo mundo Pudesse Entender Sabe Então É isso Gente Eu não sei Se vocês querem Saber mais alguma coisa Eu fiz essa live Mesmo Só para Agradecer Para falar um pouquinho Sobre o que O livro tem O que não tem Onde vocês podem Comprar Que é no link Da minha bio E E é isso Eu estou muito feliz Muito grata Por tudo que Deus Ele tem feito Talvez Algumas pessoas Tenham me seguido Aqui há pouco tempo Mas para quem me segue Então assim Eu não divulgo Minhas lives Eu não posto As coisas antes Assim Porque Né Aí quando eu vou ver Já está em cima da hora Igual essa live Eu não Divulguei Então Para vocês verem Como eu sou Muito blogueira Só que não E Mas assim Eu estou muito Muito feliz Eu espero De verdade Que esse livro Possa Ser uma resposta Mesmo De cura De transformação Social De mentalidade Eu falo muito Sobre pornografia No livro Também Sobre tráfico Sobre As nossas atitudes Os pequenos atos Que às vezes A gente acha inofensivo Talvez Você fala Eu não abuso ninguém Eu não exploro ninguém Não trafico ninguém Mas tem certas atitudes Na nossa vida Que tem Compactuado Para que isso Aconteça Sabe Para que o tráfico Ele permaneça Para que a exploração Permaneça O abuso Permaneça Então eu trago também Um pouquinho disso De como nós Como cidadãos Sabe Podemos mudar O nosso comportamento Sabe E Porque o abuso A violência sexual Em si Não é Não é Um problema Meu Um problema Da vítima Um problema De quem trabalha Com isso Do policial Enfim É um problema Social Né É Então assim Todos nós Precisamos Saber disso É uma coisa Chata Sabe Gente Eu sei que Às vezes eu posto Um monte de coisa Sobre isso E talvez a pessoa Pense assim Ah Ela gosta desse assunto Fala sobre isso Mas não é A questão De gostar É questão De necessidade É questão Que a gente Precisa Falar sobre isso Nós precisamos Nos levantar Nos posicionar Fazer alguma coisa Não só No My Laranja Não adianta Trocar Nossa Fotinha por Laranja Não adianta Postar Um monte de texto Bonito no Instagram Frases Mas no nosso dia a dia A gente não Fazer algo Para que isso mude Então Esse é o meu Apelo Para vocês O meu chamado Para vocês Eu ainda estou Aprendendo Sobre todas Essas questões Ainda Tenho muito Que aprender Com muitas pessoas Incríveis Que eu tenho Acompanhado Que tem me ensinado Que eu tenho Caminhado Projetos incríveis Para vocês Que estão aqui Não sei se vocês Sabem da petição Contra o Pornhub Então se vocês Quiserem assinar Essa petição Contra um dos maiores Sites Pornografias do mundo Que tem Casos comprovados De abusos Por ação E tráfico Sexual infantil Então vocês Podem assinar Também está no link Da minha bio Também E é isso gente Para quem entrou Agora eu estou falando Sobre o meu livro Sobre o lançamento O pré-lançamento Do meu livro Basta O lançamento Vai ser dia 5 De dezembro E eu quero Convidar vocês A comprarem Esse livro Parte do investimento Do livro Vai para instituições Que tem Apoiado Que tem Resgatado Vítimas Que tem Trabalhado Nessas causas Então Vai ser uma forma Também de você Estar Apoiando Não só a mim Mas outras pessoas Que tem Dedicado Suas vidas Em combate A esse crime E é isso gente Tem alguma pergunta Alguma coisa Senão vou Acabar a live Porque eu acho que É Por aí está bom Essa semana A gente vai estar falando Mais sobre Abuso sexual Vai estar falando Mais sobre violência Como eu já falei Aqui Eu vou estar Vindo com outras lives Com outras pessoas Tá bom E se alguém quiser Que eu chame Uma pessoa aqui Só me mandar o convite Não sei como que eu vejo isso Mas me manda o convite Que eu chamo A gente conversa É Deixa eu ler aqui Compre meu livro Galera E aí Vamos ou não vamos Pra falar O valor do livro Né gente O valor do livro Tá 34,90 Sim O livro Ele vai ser enviado A partir da data De lançamento Normalmente a pré-venda Ela acontece E os livros São enviados A partir da data De lançamento Que é dia 5 de dezembro Como eu trabalho Bem baixinho Da gráfica Onde o meu livro Tá sendo feito Eu tô acompanhando Todos os processos Gravando tudo E Ele já tá quase pronto Gente Então assim Eu acredito Perdão Eu acredito Que o livro Fique pronto Antes do dia 5 Então Se ele ficar Antes do dia 5 Eu já começarei a enviar Pra vocês Mas vocês já podem Comprar Quem comprar primeiro O livro vai ser enviado A partir Não de acordo Com A compra da pessoa Então quem comprar primeiro Vai levar o livro primeiro As pessoas que participaram As pessoas que participaram Da vaquinha Vão ser as primeiras A receber As primeiras que compraram E já tem pessoas comprando Então o livro Vai estar sendo enviado Tá bom Dia 5 É a data de lançamento E a previsão Pra envio Mas pode ser Pela oração de vocês Que ele fique pronto Antes E eu envie Antes Pergunta O livro aborda O livro aborda A questão psicológica De como a pornografia Influencia no abuso sexual Ou uma questão De apoio financeiro Pelo consumo Nossa pergunta Muito boa E o livro fala Das duas coisas Porque assim Como eu falei Eu trago a pornografia Como Falando dessa questão De como a pornografia Ela tem influenciado Não só No nosso psicológico Porque eu falo Sobre as pesquisas Eu trago Gente Um exemplo Muito, muito legal Eu queria trazer Um exemplo Conhecido Então O caso Que eu trouxe Aqui no livro É o caso Do Ted Bird Se eu não me engano Pronuncia assim O nome dele Que foi um dos maiores Serial killers Do mundo Que teve Ele Teve uma entrevista Com ele Muito legal E ele fala muito Sobre a influência Da pornografia Em tudo que ele fez Nos casos Nos abusos Que ele fez Que ele cometeu Nos homicídios E tudo mais Eu trago muito Essa questão A pornografia Nessa influência Sobre o indivíduo De como a gente Olha as mulheres Eu tenho posts Aqui no meu Instagram Depois que vocês Terminarem a live Vão lá nos posts Leiam os posts Compartilham Então Eu falo muito Sobre isso Sobre Como ela tem influenciado A gente Infelizmente A nossa sociedade Hoje está Totalmente sexualizada A gente tem Normalizado A Sexualizado As crianças Tem sexualizado As mulheres E eu falo um pouco Sobre isso Como a pornografia Ela tem mudado A nossa mentalidade A nossa visão Sobre o outro Sobre a nossa sociedade Sobre todas essas questões Que tem acontecido Então eu falo Sobre essa questão Psicológica De como a pornografia Influencia no abuso sexual E eu trago também Como a pornografia Ela influencia Na exploração Abuso E tráfico de pessoas Como eu já citei aqui O Pornohub Que é um dos casos Que a gente tem ouvido Falar mais ultimamente É algo Bem recente E Que tem Provas Aí Para quem quiser ver De como Um site pornográfico Que as pessoas Entram lá E falam Não, tudo bem É de uma forma inocente Já foi comprovado Casos de Abuso sexual infantil Exploração sexual infantil E tráfico humano Dentro De um site pornográfico Onde você assiste Um vídeo pornográfico E você fala Não, só estou aqui na minha casa Assistindo O meu pornô Mas na verdade Você está Compartil Como é que fala? Compactuando Com esse crime E até mesmo Suportando Apoiando isso Como eu costumo Falar O tráfico A exploração Ela só acontece Porque há demanda Então assim As pessoas Estão vendendo As outras Porque alguém Está comprando Se você Começa a vender Um produto E você vê que não dá resultado Você para de vender Mas então Porque a pornografia A exploração O tráfico Ele tem crescido E tem lucrado Mais de 150 bilhões De dólares Por ano Por ano Porque tem compradores Tem pessoas Que estão pagando Por isso Então A gente Eu trago Essas questões Também no livro Para vocês Tá bom O que mais Deus te ministrou Nesse tempo Enquanto você escrevia O livro Dá até vontade De chorar Gente Dá vontade De chorar Nossa Por que essa pergunta Tá me fazendo chorar Vamos lá Vou ler de novo O que mais Deus te ministrou Nesse tempo Enquanto você Escrevia o livro Não vou chorar Gente Tudo Não tem como Eu falar O que mais Que eu fui ministrando Porque foi Um processo Primeiro foi O processo De começar A escrever o livro Que Eu sempre escrevi Gente Eu sempre gostei De livro Eu sempre gostei De escrever Mas eu não Acreditava Que isso podia acontecer Sabe Quem convive comigo Acho que já deve ter ouvido Falar Que eu sempre quis ser Escritora Que um dia Para a Angélia De falar Para eu não chorar Que eu vou chorar Que eu sempre quis Ser escritora E E tudo mais E eu nunca Acreditei nisso Eu nunca acreditei Em mim Talvez vocês me veem Aqui no Instagram Acham que é tranquilo Mas eu sou uma pessoa Muito insegura Eu tive muitos problemas De insegurança De acreditar mesmo Que eu posso fazer Muitas coisas E isso tem mudado Muito Principalmente Depois que eu Fui para missões Em tempo integral Porque Deus Porque Deus Ele tem afirmado A minha identidade Afirmado Quem eu sou nele E que eu sou capaz De fazer qualquer coisa Com ele Vocês estão Acompanhando minha jornada E já viram Que eu já fui Para vários lugares Fiz várias loucuras E eu coloco uma coisa Na minha cabeça E acontece Mas não é por minha causa Mas por Por Deus mesmo Sabe Então assim No primeiro momento Foi essa ministração De que eu podia De com ele Eu conseguiria De que eu precisava Permanecer Eu precisava Confiar em mim Confiar nele E foi um processo Bem difícil Porque a primeira coisa Que eu queria fazer Era desistir Sempre que eu tenho Que fazer algo Para alguém Eu faço Aí quando é para mim Eu fico procrastinando Pelo medo De ser frustrada Porque eu já acho Que eu vou ser frustrada Então esse foi O meu primeiro processo Assim de Que Deus começou A ministrar no meu coração A minha identidade Quem eu sou nele E gente Assim aconteceu muita coisa Vocês não sabem Tudo que deu errado Para escrever esse livro Assim Logo no início Que eu comecei a escrever O livro Meu computador quebrou Sabe Então assim Metade Mais da metade Do meu livro Foi escrito à mão E a outra metade Foi escrito Cada vez que alguém Emprestava o computador Então assim Meu livro passou Por diversos computadores De várias pessoas Então muito obrigada A todos vocês Que compartilharam O computador comigo Né E esse foi O meu primeiro processo O segundo processo De administração Foi assim Então Foi com Os testemunhos Gente Que eu pedi Para as pessoas Mandarem os testemunhos E tudo mais E gente Deixa eu só ver Quanto tempo aqui Ah tá É Porque eu não sou famosa Então não vai passar De uma hora a live Né Só quem tem muitos Muitos seguidores Que passam lá É Voltando Quando eu pedi As pessoas Para me mandarem Um testemunho Eu falei assim Ah tudo bem né Eu já passei por isso Já passei Pela violência sexual Sei que é E assim Eu acho que Quando você sofre Alguma coisa Independente se seja Violência sexual Ou qualquer outra coisa Na vida Sempre você pensa Que a sua dor É pior do que a de todo mundo Né Então Eu pensava Que a minha Era pior do que todo mundo E tudo mais E que eu ia ver Os testemunhos lá E ia ser algo normal Para mim Gente Quando eu comecei A receber os testemunhos Que não foram só os testemunhos Mas eu comecei A acompanhar as pessoas Que me mandaram testemunhos Tinha pessoas Que tinham que denunciar Tinha pessoas Que precisavam de ajuda E isso e aquilo Não foi só um processo De pegar os testemunhos Mas De todo Né Um suporte por trás Então assim Foi muito difícil Eu lia os testemunhos Eu chorava 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 E Nossa Foi bem difícil Hoje eu consigo ler o livro Sem chorar Mas Quando eu estava escrevendo No início Foi bem difícil Eu chorava bastante E Eu ficava assim Meu Deus Não tem solução Porque eu estou escrevendo esse livro Não tem solução Para nada Volta Jesus Porque só o Senhor É a solução Porque Vão matar todo mundo Porque não dá certo Mas Deus foi ministrando Muito sobre isso Sobre a questão da justiça De não confundir A sede de justiça Por sede de vingança Sabe Que a Que a resposta Não era minha Sabe Que ele também Eu sei que é Forte Falar isso Mas que ele também Quer os abusadores Ele também quer os Exploradores sexuais Ele ama Essas pessoas E pensar isso Para mim Era algo assim Sabe Bem difícil Ele foi mostrando A misericórdia Na vida De cada Cada uma das pessoas Que ele Que passou pelas coisas Porque se vocês Vêm em testemunhos Assim Eu passei por Nem um 0,000 1% Do que as pessoas Passaram Mas Deus Mas Deus Ainda assim Permaneceu Fiel A maioria dos testemunhos No final Era tipo assim Aconteceu isso Isso E isso Mas eu venci A maioria dos testemunhos E olha gente Eu falei Meu livro não é cristão Eu não estou com Apelo cristão E tudo mais Apesar de eu acreditar nisso Eu acredito que Jesus É a minha única solução Mas a maioria Dos testemunhos Não foi assim Cara Eu fui para o psicólogo E fui curado Não era Cara Eu encontrei Jesus E minha vida Se transformou A partir disso Sabe Então Foi muito Muito legal As partes de testemunhos Para mim E de Acompanhamento Com as vítimas Acho que foi Uma das mais legais Até porque É o sentido Do que eu tenho feito É Por essas pessoas Olá Irmã Tem um amigo meu Falando comigo Olá Te estranho Muito Estava parada De gastar meu espanhol Para não passar vergonha E E é isso Acho que o testemunho Foi muito Muito Impactante E o próximo processo Nossa Falei demais Nos processos Foi O de Finalizar Porque eu terminei De escrever o livro Eu pensei assim Cara Sou escritora Publiquei Já era Nós Entendeu E não Eu terminei De escrever o livro E tinha muitos Muitos processos Depois disso Fora que tinha um dinheiro Que eu tinha que pagar Tinha a capa Diagramação A correção Os detalhes Eu tira Parte do livro Coloca a parte do livro Ver se as informações Estão certa As referências Isso e aquilo Não tinha dinheiro Tinha que Gente Foi assim E aí foi quando Deus falou bem assim Cara Porque assim Eu não sei vocês Mas eu acho que o procrastinador Ele procrastina Procrastina E aí Quando está quase no finalzinho Ele para Desiste Sabe E eu fiz muito isso Na minha vida Sabe Eu era muito frustrada Por muitos processos Que eu comecei E não terminei E eu não queria fazer isso Com meu livro Mas eu estava quase fazendo Pelo medo De isso acontecer Vocês entendem Tipo assim Você acha que vai acontecer Mas você já Se sabota E acontece Mas enfim Não sei se vocês entenderam E aí E aí Essa parte final Foi uma das mais difíceis Também Sem computador Sem dinheiro Assim Deus foi também Colocando várias pessoas Gente Eu não paguei pela capa Assim Eu paguei uma capa Que eu não gostei Mas eu não paguei pela capa Eu não paguei pela revisão Pela diagramação Gente Até para imprimir O meu livro Que eu tinha que pagar Aqui na editora E Para ter o livro Eu tinha que pagar tudo E eu não tinha todo O dinheiro todo Vocês viram Que eu fiz aqui Mas Deus proveu De uma forma Assim louca Eu não terminei De pagar os livros ainda Mas eu já tenho Os livros em mão Para vocês verem Como as coisas Foram se ajeitando Então assim Muitas coisas Aconteceram E É difícil falar De uma coisa só Que o ministro Eu vou ler o resto Das perguntas Para a gente acabar Essa live Porque tem 40 minutos Então eu vou ter Uma outra live Deixa eu ver As perguntas aqui Para Ai gente Estou feliz De ver As pessoas aqui Vendo comigo Porque Eu valorizo muito Eu não sou uma pessoa Muito assim De amorzinho De Delicada Vamos dizer assim Não sou muito delicada Sabe Mas eu lembro Muito de cada pessoa Que tem passado Na minha vida Que tem me ajudado Que compartilhou Por isso que eu falo Que esse livro Não é só meu gente Porque se fosse só por mim Eu não teria Primeiro Para escrever o livro Eu fico lembrando Igual Eu lembro que eu estava No Havaí As vezes as pessoas Olham assim Foto e tudo mais Estou no Havaí Tudo mais E eu não tinha dinheiro Para comer Eu não tinha dinheiro Para nada Não tinha computador Para escrever o livro Estava na escola Enfim Foi assim Um desastre E eu lembro assim Que o meu líder Da escola Trazia comida Para mim Para eu comer Eu lembro que A minha colega De quarta Lídia Me emprestava O computador dela Para eu escrever Outra metade Eu escrevia à mão Quando ela estava em aula Então assim Eu fico pensando Cara Se não fosse Cada pessoinha Eu sei que tem Milhares de pessoas Que oram por mim Sabe Então assim Cada pessoinha Que foi me ajudando Eu fico Esse livro é de vocês Cara É de vocês Tá bom Parar de doideira Porque eu sou uma pessoa séria Falando que gostaram da capa Sim gente Agradeçam a Gi Do Socorro a Minha Noite Depois vocês entram lá No Socorro a Minha Noite Que é um projeto incrível Também Que a gente vai estar Mais junto Assim nos próximos meses Então entrem lá Tem muita informação legal É E agradeçam a Gi Fala Gi Sua capa tá maravilhosa Você é uma Ótima designer Indiquem ela Tá bom Porque tudo isso Ela fez de graça Para mim E tudo que ela faz É para o ministério É para os projetos Para ajudar pessoas Então assim A gente tem que É honrar a vida Dessas pessoas também É Tô lendo as mensagens Tá bom Para eu poder responder Vamos Compartilhando a live aí gente As pessoas A pré-venda Eu já falei né A pré-venda vai até o dia 4 De dezembro E o lançamento É dia 5 É Aquele aqui é o seu Então compre E o link Para comprar Tá bom É Tô olhando aqui Ai gente Que linda Tô olhando os comentários De vocês Comprei o livro Comprei o livro Como eu falei O valor do livro É 34,90 E o livro Vai ser enviado A partir da data De lançamento Deixa eu ver Se tem mais alguma Pergunta que eu não respondi Porque eu decidi escrever Um livro com esse tema Então gente Para quem Me acompanha Sabe que eu dou seminários Em relação a essas causas E também sou missionária Trabalho nessa área E nesse tempo Que não é muito Eu tenho missões Vai fazer 5 anos Eu fui percebendo Diversas lacunas Assim né De questão de conhecimento De mentalidade Coisas que as pessoas Não sabiam mesmo A respeito E por isso Eu decidi Escrever esse livro Eu também já passei por isso Então eu queria Ser um suporte Para essas pessoas Sabe E eu acredito Que essa leitura Vai ajudar muito As pessoas entenderem Como acontece Como prevenir Como combater O perfil da vítima Do abusador Onde denunciar Como denunciar Então eu trago Todas essas informações Por isso que eu decidi Escrever sobre esse tema Ainda mais Por conta dos seminários Os lugares que eu passei As pessoas sempre perguntavam Tem mais alguma coisa Para eu estudar E eu ficava Gente Por que eu não tenho Um livro aqui né Então eu escrevi Meu irmãozinho Falando que está assistindo A live Davi te amo Tá bom Estão perguntando Qual o tema central Do livro Como Deus falou com você Que seria sobre Abuso sexual E tráfico humano Gente Eu já escrevi Outros livros né Como eu falei No início Eu nunca Deixa eu só ver aqui Que a live vai acabar Daqui a pouquinho Eu Vou voltar Tá Voltei Eu Nossa Deu um bug agora Deixa eu ler de novo Tá Como Deus falou Que seria esse tema Como eu falei Eu já escrevi Outros livros Mas Eu nunca publicava Eu nunca terminava Porque eu ficava Com aquele medo De publicar né E aí Quando Deus começou A ministrar No meu coração Sobre Eu criar coragem Eu fazer as coisas Que precisavam ser feitas E tudo mais Eu falei Tá bom Deus Eu vou escrever um livro Mas sobre o que eu vou escrever Me dá um tema né E foi quando eu fui Para a escola de escritores E tudo mais E aí ele falou Escreve sobre o que você Está fazendo agora E naquele momento E agora E sempre Eu tenho trabalhado com isso Eu tenho trabalhado No combate ao abuso Exploração e tráfico humano Sexual né Então Eu decidi escrever Sobre aquilo que eu estava vivendo Sobre aquilo que eu estava experimentando Sobre aquilo que eu conversava Com as pessoas que eu aconselhava E isso Né Eu decidi ser resposta Para uma necessidade Que eu estava vendo É Acho que é isso gente Não tem mais perguntas Se alguém tiver perguntas Fale agora Eu cale-se para sempre Para a gente poder encerrar Essa live Que foi maravilhosa Obrigada Gente Sempre eu fico assim Não vou fazer live Não vou fazer live Mas sempre eu faço Eu gosto Porque vocês interagem E Sempre me apoiam Obrigada por isso Tá bom E aí Alguma pergunta Algum comentário Alguém gostaria de participar Da live comigo Eu ia chamar minha melhor amiga aqui Mas ela vai me matar Eu acho Né Porque ela é minha assessora Gente Tudo de problema Que dá no livro Pode chamar ela Pode falar com ela E brigar com ela Comigo não Oi gente E aí Se vocês querem ver o livro De novo Vou mostrar o livro Novamente Para vocês Para quem quiser adquirir o livro Entra no link Da minha bio Que vocês podem comprar Eu só acho Que vocês deveriam Comprar dois Para Dar um De presente Para uma pessoa Que Deus direcionar Para vocês Para vocês serem Resposta Na vida dessa pessoa Então Compre em dois Se você já comprou o seu Que eu sei que tem gente aqui Que já comprou Compre outro E dê de presente Para alguém Olha que legal É isso gente Eu vou encerrar a live Também Porque o meu tempo Já está acabando Nós temos dez minutos Mas eu gostaria de agradecer A todo mundo Que participou Aqui da live A gente Vai ter outras lives Com outras pessoas Importantes Durante essa E a próxima semana Tá bom Ao decorrer dos dias Eu vou estar colocando Mais informações Sobre o livro De como comprar E tudo mais Então Se vocês tiverem perguntas Me mandem no privado Que eu já faço um post Direcionado para essas perguntas Calma aí Eu pedindo Sim Sim Vamos Falar mais sobre isso Sobre esse assunto Se vocês quiserem Fazer live Também comigo A gente pode conversar Sobre isso E trazer mais esse assunto Para as pessoas Então Eu vou deixar as informações Tem no meu feed Tem No link da minha bio Tem muitos textos A respeito Desses assuntos No meu feed Falando sobre abuso Sobre tráfico humano Vídeos Tá bom Então vocês Fiquem à vontade Para estar Dando uma olhada Depois E é isso Gente Vou descansar Porque meu dia Foi bem puxado Tá bom Amo vocês Obrigada por todo mundo Que tem me apoiado Que tem Me incentivado Que tem Participado disso Junto comigo Esse livro Não é só meu É de vocês também Tá bom Que Deus abençoe vocês E até a próxima Beijo